Mesmo quem deveria estar descansando em paz não tem sossego. Até isso, rapaz, os cemitérios de Londrina voltaram a ser alvo de vandalismo e furto. Prejuízos para os familiares que investem na decoração de túmulos e jazigos. Mesmo com as frequentes rondas da Guarda Municipal, os 13 cemitérios de Londrina têm sido alvo frequente da ação de ladrões. A Rosimeire, que vem de Santo André todos os anos para visitar o jazigo onde estão a mãe e o pai, reclama. É muito feio, né? Porque a gente tem ali um ente querido e às vezes a gente deixa bonitinho, arrumadinho. E quando você volta, você tem uma surpresa, né? Que eu acho que isso não deveria acontecer, né? O problema é mais recorrente aqui no cemitério São Pedro. São cerca de 7.500 jazigos e os bandidos levam de tudo. Puxadores, vasos, letreiros e até a tampa dos túmulos. A gente veja assim que está pichado, a turma aproveita e faz um vandalismo total. Todas essas peças foram recuperadas na última semana pela polícia. E de acordo com a superintendente da SESF, Sônia Gimenez, a reposição é quase impossível, já que muitas famílias só visitam o cemitério no dia de finados e não fazem o boletim de ocorrência. Então a gente pede para os familiares que façam esse boletim e ao mesmo tempo também compareçam à SESF para que nós possamos estar dando as providências cabíveis. Uma ação conjunta da SESF e da Secretaria de Obras prevê uma série de medidas para tentar inibir a ação dos vândalos. Estamos com um projeto junto à Secretaria de Obras para a parte interna dos cemitérios, iluminação da parte interna. E depois que esses postos estiverem já instalados, nós vamos estar trabalhando com a instalação também de câmeras de monitoramento que serão monitoradas pela Defesa Social. E a Sônia alerta, quem sentir falta de algum objeto no jazigo pode procurar a SESF para tentar identificar o pertence. Olha só, a gente já falou disso aqui nas reclamações que chegam pelo Face, acho que a semana passada, semana atrasada, a gente falou disso, que quem não paga uma taxa lá fica mais fácil de ser furtado e tal. É, tem uma taxinha nas pessoas que prestam serviço, já tem até segurança particular se colocando à disposição dos familiares dos mortos. Só para você ter uma ideia. Agora, o que eu acho impressionante no serviço público, e não vai nenhuma crítica pessoal à superintendente da SESF aí, eu estou falando do serviço público de maneira geral, que ninguém vem para falar assim, nós estamos tomando providências e vamos resolver. Sempre a gente vai fazer, a gente vai aquilo, a gente vai isso, como na situação da rua lá. É mais ou menos por aí.